Música 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 É sim! Ah, foi mal! É touch! Geralmente! Gostei! Vem! Gol! 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 Vem ligar em kart! Vão cair no bonde, o que vocês querem ver? Sague! Vem ligar em kart! Vão cair no bonde, o que vocês querem ver? Sague! Gol! Mata! Batalha com kart, você sabe que eu tô estável Sabe que agora você já não é da Marvel Batalha com kart, que agora eu tô estável Você é o kart, pois isso foi descartável É que agora eu te mando abate Por isso que agora comigo você não bate Sabe que agora na rima é mate ou mate Eu penso ou não existe, eu sou descarte Descarte! Mate ou mate, só que eu te mato e não vai ter bang bang Cipá, isso daqui é uma correria O cipá vai virar um maremoto de sangue Não sei, pode ser descarte ou kart, não sei Mas agora eu faço que isso daqui é o vaceiro Cipá você é fraco no máximo, nunca vai ser verdadeiro Tem mais uma, tem mais duas, não sei Mas agora eu faço que isso daqui é eficaz Descarte ou kart, não sei Mas agora sua cara que aparece morta dentro de um cartaz Cê falou de maremoto que agora tomou pau Mas você tá na minha terra que aqui não é litoral Cê sabe que eu te mato que agora cê fica em pranto E você quer tá litoral? Morre e reza pra sangue Só que agora eu faço rima agora, esse é o instrumental Eu tava lá no litoral E a sua morte hoje vai ser literal Então pra agora eu faço que isso daqui é o instrumental Pra mim você é pro que é um goçal Quer botar na cima, quer botar no sangue Isso é um bang bang, ou se ele botar na minha reta Você vai tomar um pau Se é literal Cê sabe que isso eu vivencio Por isso que agora Isso eu já venho Fido rio Cê sabe que agora cê tá cinismo Se isso aqui é literal Cê vive no surrealismo Surrealismo, isso é surreal Eu te batendo em cima do instrumental Enquanto você fala outra merda Não fala nada com nada Fala de rio Você é um goçal geral Sabe que cê mora no RJ Ninguém te nota Pois você é um otário Acha que é muito bom Só que você não sabe Quando é de moda on flow Sempre no beat Não Sabe que você dá dó Por isso que agora você não é melhor Sabe que de você dá dó Eu não sou bom Mas eu já fui ó Sabe que de você dá dó E agora essa é essência Batalhona tinha manhã Fazer uma vez Te matem agora Só usando referência Tu no mínimo mandou essa rima Cinco vezes Cinco vezes Puta que pariu Acho que você não consegue fazer isso Porque no mínimo da batalha Você não evoluiu Ah, você já foi pior Da dó Volta de ré Fica no meu pé Pois sempre é um bosta Nunca tem ataque pra fazer E sempre quando manda Uma decorada Uma merda de uma resposta Aí no maior Barulho pra batalha Aí galera Na moral É sexta-feira Tá ligado? E assim Se vocês querem ver rima boa galera Vamos passar energia Então eu vou pedir de novo Barulho pra batalha Muito melhor Vamos lá Começando por quem terminou Barulho para quem gostou das rimas de kart Uou Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas de MH Uou Tem mais gente Tem mais gente Tem mais Quem é isso? Tem mais Tem mais Tem mais Porca Bora Vamo Sato Bora Bora Bá Bá Mata esse cara no bum-bap Mata esse cara no bum-bap Mata esse cara no bum-bap O que vocês querem ver? Sangue! Mata esse cara no bum-bap Mata esse cara no bum-bap 3, 2, 1, tempo! Bate eu não tenho tempo Eu corro quanto tempo é sempre quanto cronos Eu não tenho anos eu não perco Eu tô nesses planos fazendo o que eu faço Rapaceia falou isso mas eu estadalhaço Isso é um bom negócio você não é meu sócio Mas eu faço o que eu quero Eu faço do jeito que eu posso Ah você acha que é isso? Só que você é o castelo Entra onde ruínas é um destroço Tudo bem rimando na base eu sou decisivo Não faço de como eu posso Eu faço como eu preciso Agora eu sou decisivo Rimando contra mim que agora você tá fudido É foda que agora que eu rimo e assim acabou Cê falou parte de tró Você mesmo se matou Que eu mando na improvisada Percebi que nessa base cê só faz cagar Não É porque eu faço do jeito que eu posso Independente se a morte for desse jeito ou perto Mas você quer fazer do jeito que você precisa Só que você tem que ser preciso no seu tiro certo Independente do dia... Aí tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Uou 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 Tem demais! 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 Mano, esse bicho é bom! Oi! Oi! Pegou pro chuguelto? Deixa eu ver! Aí! Joga a mão a ele! Joga a mão! Joga a mão! Pode me interromper não! Paga no quarto! Pôr! Mão pro alto! Pôr! 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 Eu tô vendo to sucutague... Oque vocês querem ver? Sangem! Moee laranja! Eu tô vendo to sucutague... Oque vocês querem ver? Sangem! Oh! 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 Aqui na base sabe que rimandou seus tardalhaços Já rimaram todos os monstros, pra mim sóiary soboubataço Você sabe, rimando aqui espanja, você é bem fraldinha, só vestimenta laranja Vestimenta laranja, só que cê não consegue fazer rima tântrica Se base eu for o laranja, o bagaço eu viro a mecânica Laranja mecânica, cê não pegou, cê vai parar Bota um drift de um pepe pra esse otário conseguir encaixar Tudo bem na base, rimando você freguês Se você é a mecânica, tá no carrossel, já holandês Sabe que agora você toma nessa parada Se isso é o carrossel, eu sou cábalo, cê toma batata Tipo o navio holandês, você freguês Fala pro navio francês, faz a sua vez Cê parou nos meus pés, não é dez, você é fraco Boçal, o instrumental, você não se encaixa Você tá então por se achando o mais foda Pode ser o camisa 10, mas você nunca vai ser faixa Cê falou de francês, que agora cê é freguês Se eu sou camisa 10, que eu te ganho é de uma vez Porque sabe que rimando, sentimento já letal Embapê sou 10 da França, que o sentimento é real Só que isso daqui é uma guerra, você tá gritando paz Você quer essa sua vez, só que foda-se eu sou o tipo 7 Porque aqui é o Elvaz Você não é legal, mas acho que você é raiz Só que aqui você não consegue fazer, não é capaz Cê faz tudo bem, rimando, é sem medo Eu descobri o som, tem seu talento Pode me chamar de Pedro, entendeu? Que agora eu sou amigo, seu sou Pedro Vaz Cabral, que eu que mando não é 10 do Pará e 6G Ô, foda-se você, acho que você não consegue fazer Hoje no final só manda uma rimada clichê Porque agora eu faço isso No freestyle, esse pá, eu arranco Você quer ser o camisa 10 do PSG Só que agora aqui é a 30 no comando Entendeu, né papai É isso aí, filho Vamos lá, tropa Terceiro round Barulho para quem gostou das rimas de kart Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de MH É MH Amar Amar Caramba